E se você começasse a desconfiar que a escola do seu filho utiliza do castigo para educar seus filhos? Quer dizer, educar não, né? A gente sabe que não educa. Mas se utilizasse desses castigos, mesmo que com nomes diferentes, o que você faria? Você faria um exposed na internet? Você talvez tentaria conversar? Você ficaria em desespero? Procuraria outra escola? O que você faria? Eu hoje quero falar um pouco sobre isso, porque eu acho que a gente precisa mudar um pouco a forma como a gente enxerga a relação que a gente constrói com as nossas escolas. Mas eu vou falar isso depois desse recadinho aqui. Bom, e nesse recadinho que eu queria fazer é um recadinho simples, né? Eu queria só que você se inscrevesse no meu canal. Clica aí, ali ó, se inscreve aí, ativa o sininho e me ajuda a divulgar. Deixa a sua curtida também, já deixa o seu joinha. Isso faz com que o YouTube entenda, que a plataforma entenda que é importante divulgar os meus vídeos por aí para outras pessoas que estão também com essa mesma dúvida, tá bom? E vamos então direto para a nossa conversa, para a nossa questão que deixa tantos pais e mães ansiosos e cheios de dúvida. E essa dúvida, inclusive, ela veio a partir de uma seguidora minha, que eu vou ler agora aqui para vocês entenderem exatamente qual que é a questão. Ela diz assim, Infelizmente, a gente está falando, sim, de castigo. A gente pode falar um monte de coisa, falar que utilizou como o último recurso, depois de ter recorrido a todas as ferramentas possíveis e imagináveis, mas, em última instância, isso é castigo, sim. O que vai determinar que aquilo é castigo ou não, não é exatamente quantas vezes você tentou até você recorrer daquele recurso ali, e sim a motivação que você tem para utilizar aquilo ali. Se a escola tem como motivação, e é o que eu imagino que seja agora, você manter a criança afastada do grupo, fazer com que ela se sinta mal, culpada, às vezes até humilhada por ter cometido, por ter representado ali um comportamento que é inadequado para aquela escola, para o coletivo, então, sim, é castigo. Você pode chamar de outras coisas, você pode falar que é um lugar para reflexão, você pode falar que é o cantinho do pensamento, você pode falar que é o respiro da criança, de não sei o que lá, não importa o nome, não importa quantas vezes você tentou evitar chegar nesse ponto, o que importa é o que você quer com isso, é isso que configura o castigo. E aí essa seguidora me pergunta o que eu acho sobre isso, e, bom, eu acho isso uma grande tristeza, uma grande lástima, que ainda nos dias de hoje a gente tenha que recorrer a esse tipo de ferramenta que é completamente ineficiente para tentar conformar o comportamento de uma criança. E por que eu estou dizendo que é ineficiente? Porque existem já muitas evidências, muitos estudos que apontam como que isso, na verdade, não é nem benéfico para a criança. Mesmo que você achasse que isso pudesse ajudar, isso não tem efeito a longo prazo. Esse efeito, entre aspas, benéfico do castigo, ele é só imediato, porque ele interrompe imediatamente aquele comportamento que você reprova, ou que a escola reprova. Mas, a longo prazo, isso não se sustenta, porque assim que essa ameaça do castigo deixa de existir, aquele comportamento que é considerado inadequado volta a acontecer. Então não é aí que a gente resolve o problema, é no diálogo, é na construção de uma ponte com essa criança para que ela entenda e que ela reconheça os erros dela, porque eu não estou falando aqui que a gente vai deixar com que as crianças façam o que elas quiserem com seus colegas nas escolas, mas que elas reconheçam aquilo que está acontecendo e que elas trabalhem em função de reparar o dano que elas possam ter causado. Eu acho que é aí que a gente começa a chegar realmente num ponto em que a gente ajuda efetivamente a criança a resolver seus próprios problemas. Mas aí você pode me perguntar, tá bom, eu, pai, mãe, encontrei isso na minha escola, o que eu posso fazer? E existem algumas coisas que você pode fazer, e eu acho que a primeira coisa que todos nós, pais e mães, devemos fazer é mudar a forma como nós enxergamos a relação que nós temos com as nossas escolas, com as escolas dos nossos filhos. E por que eu falo nossas escolas? Porque elas também são nossas, elas são uma extensão da nossa família. As escolas, elas precisam ser enxergadas como um braço, um apoio nosso, uma rede de apoio da família. E por que eu estou dizendo isso? Porque veja, é na escola que o seu filho vai ficar boa parte do tempo do dia dele. Os meus filhos estudam meio período, mas tem pessoas que colocam os seus filhos em período integral. Então, olha quantas horas os seus filhos vão ficar nessa escola. Olha como que essa escola tem uma responsabilidade imensa de cuidar, de criar, de educar e de dar afeto para os nossos filhos. A gente precisa reconhecer esse papel da escola, o papel dos educadores, das cuidadoras, das professoras. E aí sim a gente começa a entender que isso, na verdade, é uma relação de parceria. Não é como se eu pudesse deixar os meus filhos lá e não me importar com mais nada, sabe? Eu preciso criar essa relação de parceria e uma relação de parceria ela se estabelece através da comunicação, não é verdade? Então, essa mãe, por exemplo, que começa a perceber que tem alguma coisa esquisita, você poderia chamar uma reunião com essa coordenação e tentar argumentar, tentar levar alguns estudos, alguns pontos, alguns livros, né? Levar esse vídeo, por exemplo, ou um dos tantos outros conteúdos que eu tenho, eu vou deixar o link aqui na descrição, para os textos, para os vídeos, para os podcasts, em que eu falo que o castigo não é eficiente. E mais ainda, como que eu dou as alternativas para os castigos. Isso daí, esses vídeos, esses conteúdos todos que eu faço, eles não são exatamente só para dentro de casa, eles são para todos os lugares em que aquela criança habita, com todos os espaços em que aquela criança ocupa. Então, elas são muito válidas para dentro da escola também. E aí a gente começa a tentar construir essa ponte de diálogo em que a gente contribui um pouco com a escola, a gente ouve qual que é a demanda da escola e tenta chegar num consenso, chegar no meio termo. A gente não pode chegar só impondo alguma coisa, porque não é bem por aí que a gente encara uma relação de parceria. E aí também existe aquele lugar em que a gente precisa respeitar os nossos próprios limites e respeitar aquilo que é importante para a gente, né? É entender que algumas escolas, infelizmente, não vão concordar e não vão querer mudar a forma como eles educam as crianças. Por motivos quaisquer que sejam, eles vão continuar fazendo o castigo ou usando qual nome que seja ali. Mas a gente precisa entender que até chegar nesse ponto, a gente pode tentar construir uma relação de parceria. E que não é fácil, não, mas a gente pode sim. E para as escolas, eu acho que se você aí que está na escola, que trabalha numa escola, que tem uma escola, se você tem essa dificuldade, eu recomeço completamente. Eu tenho quatro filhos e eu já sei a dificuldade que é conseguir fazer com que as coisas funcionem aqui em casa, para que não seja tudo sempre um caos. E eu fico imaginando como que é difícil e desafiador você fazer isso numa turma que tenha 15 crianças, 20 crianças. É muito difícil, não é fácil, não. Mas existe uma forma da gente construir isso, que é justamente na criação desse vínculo com essas crianças, na forma como se estabelece o diálogo com essas crianças e se acredita em que mesmo que as crianças errem, elas podem aprender alguma coisa desses erros e elas não vão aprender isso sentada num cantinho, refletindo sobre qualquer coisa. Porque a gente sabe que a criança que fica de castigo, ela não está pensando sobre aquilo que ela errou. Ela só está se sentindo culpada, ressentida ou com vontade de se vingar, seja de qualquer pessoa que esteja colocando ela ali naquela situação. Então, você que está aí, profissional, que trabalha na escola, a gente pode sim mudar esse quadro. E eu tenho aqui todos esses conteúdos que podem ajudar você a repensar isso, a fazer com que a gente consiga trazer para dentro da escola uma visão que seja mais acolhedora, mais empática, mais criadora de diálogos e não criadora de ressentimentos. Quando a gente tem duas crianças, por exemplo, que se batem e que brigam entre si, a melhor solução não seria separar essas crianças e botá-las de castigo, seria colocar as duas, uma de frente para a outra, para uma conversar com a outra, para que elas se invejam ali enquanto crianças, enquanto seres humanos e se reconheçam umas nas outras. É você botar uma criança para ouvir o que a outra criança está dizendo e está sentindo e fazer com que aquela criança perceba que ela tem que se conectar com aquela criança e não necessariamente justificar os erros dela. E é quando a gente coloca uma criança frente à outra para se ouvir e para falar, a gente percebe uma mudança significativa. E você aí que também está trabalhando na escola com diversas famílias das mais diferentes possíveis, também precisa alinhar essa expectativa de como que algumas famílias querem que os filhos fiquem de castigo, outras não. Como é que a gente alinha isso? Mas eu acho que o mais importante é que vocês percebam que não é porque vocês tentaram inúmeras vezes dar 50 avisos para aquela criança, fazer um monte de coisa até que vocês tivessem que recorrer ao castigo, porque isso daí não é justificativa. Se você testou tantas coisas e elas não deram certo, só quer dizer que essas coisas não deram certo, não que todas as outras possibilidades foram esgotadas. Então vamos tentar chamar essas crianças para conversar, vamos tentar criar esses espaços seguros para que essas crianças expliquem e falem sobre aquilo que elas estão sentindo. Vamos tentar criar momentos em que ali dentro das aulas em que as crianças falem sobre os seus sentimentos, que elas possam extravasar de forma segura para os seus amigos aquilo que elas sentem. Isso já alivia demais, demais, demais a pressão de uma criança dentro de uma sala de aula. E a gente precisa lembrar que existem conflitos mil dentro de uma turma e a gente precisa agir na maior parte das vezes preventivamente ou até proativamente. Mas é claro que quando a coisa estoura, a gente precisa primeiro garantir que ninguém vai se machucar. Então é claro que numa situação em que uma criança está tentando bater na outra, a gente precisa obviamente separar essas crianças, mas não necessariamente separar a ponto de deixá-las de castigo. E sem separá-las, ajudá-las com técnicas, por exemplo, de meditação. Caramba, olha só quanta coisa boa que uma escola poderia estar ajudando as crianças a desenvolverem como técnicas de meditação. Técnicas em que a criança vai conseguir respirar, vai conseguir perceber sobre o seu corpo o efeito positivo de respirar, de pensar, de esperar aquela raiva chegar e ir embora. Então todas essas funções da inteligência emocional que a gente pode desenvolver dentro de sala de aula são extremamente importantes. Tão importantes quanto todas as outras matérias de português, matemática, história, geografia, ciências, língua estrangeira. E eu acho inclusive que as escolas não precisam fazer isso sozinhas. Elas podem se cercar de profissionais que estão pensando dessa forma, como eu, como tantos outros educadores e educadoras parentais, que vão trazer essas ferramentas, essas alternativas, para a gente construir uma forma de se relacionar mais saudável dentro das escolas. E esses benefícios não vão ficar só dentro da sala de aula. Vocês podem ter certeza que esses benefícios vão se expandir para a família daquelas crianças, para os entornos daquelas famílias. Então esse movimento de transformação, através do acolhimento, do respeito, da empatia, faz mudar o mundo. E a gente pode começar isso dentro das escolas também. A gente pode, inclusive, começar esse movimento a partir da escola e afetar as famílias dessas crianças de uma forma extremamente positiva. Então, assim, não estou dizendo que é fácil nem para a escola, nem para essa família que descobriu isso, mas eu estou dizendo que é possível. E a gente trabalhando junto, tanto famílias como escolas, pensando nessa relação enquanto parceria, vai fazer toda a diferença para essas crianças. Porque uma coisa a gente tem que combinar, que as crianças são as únicas peças desse tabuleiro que não tem a menor culpa disso. A gente vive numa sociedade que espera muito das crianças, e espera, na maior parte do tempo, coisas que aquelas crianças não têm nem idade para oferecer, não têm nem desenvolvimento cognitivo para apresentar. Então a gente precisa lembrar disso, precisa lembrar que essas crianças precisam de ajuda, não de punição. Elas precisam aprender e não se sentirem humilhadas ou rejeitadas por todo o coletivo em que elas tanto se esforçam para pertencer. O espaço coletivo de uma sala de aula é um dos espaços mais ricos para uma criança, em qual ela vai mais empregar esforços para pertencer e ser importante dentro daquele grupo, entre os seus pares. Então não vamos destruir isso utilizando castigo, utilizando tantos outros problemas. Inclusive hoje em dia a gente já tem aí notícias, infelizmente, de como que está voltando a utilização da palmatória. Com esse mesmo argumento de depois que você utiliza todas as outras alternativas, o último recurso é usar a palmatória. Então, caramba, será que esse é o próximo passo das escolas brasileiras? Porque isso daí está acontecendo lá nos Estados Unidos. Mas será que então esse vai ser o próximo passo? Já que agora a gente está recorrendo ao castigo como último recurso, quando se perceber que o castigo não está resolvendo, será que a gente vai tentar implementar de novo a palmatória nas escolas e voltar décadas em termos de desenvolvimento de sociedade? A gente não pode deixar isso acontecer. E é só com essa relação de parceria entre famílias e escolas e profissionais que estiverem ao redor que a gente vai conseguir mudar isso, tá bom? Eu tenho certeza. Bom, era isso que eu tinha de vídeo por hoje. Eu estou um pouco rouquinho, talvez você tenha percebido. Estou aqui tentando dar o meu melhor para conseguir falar, mas eu estou um pouquinho doentinho. Então espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Se puderem, deixem aqui nos comentários o que vocês pensaram, como é que vocês estão refletindo sobre isso? Será que vocês também estão numa escola que passa por isso? Tenta levar esse assunto para dentro dos grupos de WhatsApp de mães e pais da sua escola. Tenta divulgar esse conteúdo porque me ajuda, mas também principalmente para promover esse debate que é tão necessário dentro das salas de aula, tá bom? Vamos juntos que a gente consegue mudar sim. E se você quiser, é claro, me ajuda também a divulgar esse vídeo por aí, nas redes sociais da vida, me marca, manda para mim que eu adoro, eu vou repostar você porque eu adoro ver essa coisa das pessoas assistindo os meus conteúdos, ouvindo o que eu estou falando. Eu acho isso demais e eu fico muito honrado de poder contribuir de alguma forma para você aí, que está do outro lado da telinha, tá bom? E também não se esquece de curtir e comentar, ver se você está inscrito mesmo no meu canal, hein? Dá uma olhada aí no sininho, vê se está tudo direitinho. E é claro, por último, se você quer realmente se tornar um apoiador do meu trabalho, você pode ir lá em apoia.se, a barra paizinho vírgula e por apenas 15 reais por mês, você vai me ajudar a manter todo esse trabalho acontecendo. Todas as pessoas que me ajudam a produzir esse conteúdo aqui de qualidade, gratuito, sempre para você, tá bom? Você, claro, como recompensa, vai entrar ali no meu grupo de apoiadores, no meu grupo secreto do WhatsApp, então você será muito bem-vindo a essa comunidade tão bonita que a gente construiu ali e que a gente cultiva a cada dia, tá bom? Vou ficando por aqui, então. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.